Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer a reprodução desse lindo vestidinho que foi o resultado da votação que eu fiz aqui na comunidade do YouTube. Lembrando que os modos que vocês vão precisar para fazer estão aqui embaixo na descrição. E se vocês estiverem precisando de tecidos ou avinhamentos muito baratos, pessoal, podem contar com o parceiro aqui do canal que é a loja .xtecidos. Aqui vocês tem cupom de desconto que é CARINA08, que é o cupom de 8% de desconto. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já se inscreve no canal, curte aqui embaixo para ajudar na divulgação. E agora sim, bora para o vídeo! E aqui para a gente começar, vamos estar precisando de tecido. Vamos precisar dos moldes, que eu já ensinei aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. Lápis, tesoura e vamos também precisar de elástico. E aqui para começar, vamos usar os moldes que eu já ensinei aqui no canal. E para esse vestidinho, eu vou fazer uma pequena adaptação no molde. Aqui, ó, na parte do decote, vou abaixar um dedinho. E no ombro, também vou abaixar dois dedos. E agora, com um centímetro de distância do molde original, vou ligar um ponto no outro. Ali embaixo, na cava, na parte do bracinho, também vou fazer uma mudança. Vou subindo, diminuindo um pouco a modelagem, ó. Ficando desse jeitinho que estou mostrando. Assim, vou ligando todos os pontos. Assim, ficando quase igual ao molde original, só que um pouco menor. Já fiz uma cópia desse molde, para mim não perder o tamanho original. E agora, vou cortar esse molde para o novo tamanho. E para a parte das costas, também vou fazer uma adaptação, que vai ser dobrar essa parte, ficando somente a parte de baixo do molde. E agora, vou mostrar para vocês que, mesmo dobrando o molde, ainda assim, um vai encaixar no outro, ó. As laterais ainda se encaixam. E agora sim, vamos passar o nosso molde para os tecidos. Hoje, os tecidos que estou usando, é um tecido que ele parece um tricoline, só que ele tem um pouco deslastando também, ó. Ele estica um pouquinho. Então, aqui, para a gente começar a passar o nosso molde para o tecido, vou começar dobrando o meu tecido, ó. Até caber certinho o meu molde em cima dele. Colocando o molde em cima do tecido já dobrado, vou colocar a parte da frente, alfinetar, e vamos cortar a volta toda. Fazendo a mesma coisa também com a parte das costas. E aqui, como estamos usando somente a máquina doméstica, máquina reta, vamos precisar fazer um acabamento diferente nas laterais. Então, para isso, aumentei um centímetro aqui nessa parte da lateral, onde eu passei o lápis. E somente ali, vocês vão aumentar. O resto, pode cortar normal, tá bom? No tamanho do molde, ó. Na parte das costas, também, eu aumentei um centímetro na lateral. E agora, eu vou abrir o molde para vocês verem como ficou a parte da frente e a parte das costas. E nesse vestidinho, não vamos usar forro, assim como fizemos no vídeo passado. Vamos estar usando viés para fazer o acabamento das manguinhas e do decote. Vou mostrar depois para vocês. E para a gente cortar o viés, viés é cortado na direção diagonal do tecido, ó. Não é cortado reto. É nessa direção que estou mostrando para vocês, ó. Porque é a parte onde o nosso tecido mais estica. Aqui, para fazer o vídeo, eu acabei perdendo minha régua. Então, vou estar usando um pedacinho de madeira e um lápis, tá bom? Para fazer a marcação. Esse pedaço de madeira, ele tem dois centímetros. Então, a cada dois centímetros, vocês vão vindo fazendo esses riscos retos. Que vai ser a medida que a gente vai cortar o nosso viés. Aqui, se você for iniciante e tiver medo de errar, pode cortar esse viés até com três centímetros, tá bom? Aqui, fiz três riscas, ó. E já vou vir cortando. E depois, vamos precisar emendar esses três viés. Aqui, vou emendar os três viés para ficar um tecido bem comprido para a gente usar nos bracinhos e no decote também. E agora, vamos cortar a saia do nosso vestidinho. Para a saia, vou precisar de um tecido de um metro de comprimento por 30 centímetros de altura. Lembrando que maior o comprimento da sua saia, mais franzidinha e mais cheinha ela vai ficar, tá bom? Aqui, fiz com um metro, mas vocês podem fazer até maior, tá bom? Agora, eu já cortei, ó. Vou deixar ela separada, que a gente não vai usar agora, tá bom? E agora, aqui já temos todas as partes, ó. A saia, o viés e a blusinha já cortadas, vamos começar a confecção. Para as alças, eu vou deixar por último na parte do vídeo, tá bom? E o primeiro passo vai ser começar a costurar o viés nos bracinhos e no decote da nossa blusinha. E para fazer essa confecção desse vestidinho, vou estar usando a minha máquina doméstica da Eugene Genius Plus. Comenta aqui embaixo para mim qual máquina doméstica você tem, tá? Ou se você já costura na máquina reta. Aqui, comecei, ó, juntando todos os tecidinhos do viés, para ficar uma tira bem comprida, para a gente já usar direto ela. E depois, vou começar a colocar no nosso vestidinho, ó. Para isso, vou colocar o direito da blusa virado com o direito do viés. E assim, vou vir costurando com um pezinho de máquina a volta toda. Essa parte, como é uma parte curvada, vocês vão fazendo bem devagarzinho, tá? Mas vocês vão conseguir no final. Ela pode ficar um pouquinho franzida, mas depois no final, só dar uma boa passada de ferro, que a costura vai ficar bem assentada, tá bom? E depois de costurarmos o viés na blusinha, vamos vir com a tesoura e vamos dar vários piques nesse tecidinho que ficou, para não ficar repuxado, ó, ficando desse jeito. E agora, vamos virar o viés para dentro, ó. Vamos virar uma vez, bem pouquinho, e depois vamos virar uma segunda vez, fazendo assim uma barrinha, ó. E vamos costurar bem na beiradinha. Aqui, vou colocar agulhas, ó, para mostrar para vocês como vai ficar. E depois de prender todas as agulhas, ficou desse jeitinho, ó. E vamos vir passando uma costurinha bem na beiradinha, como se estivessem fazendo uma barrinha. E ficou assim a parte de dentro da nossa blusinha, pessoal. O acabamento ficou muito bonitinho. E a parte de fora, ó, ficou como se tivesse feito uma barrinha, ó. Ficou franzidinho desse jeito, mas depois é só passar bem o ferro que já some, tá? Agora, vamos fazer a parte do decote e também do outro bracinho. E para fazer o decote, também é o mesmo processo. Vamos pôr direito da blusinha com o direito do viés, passar uma costurinha bem na beiradinha, dar piques com as tesouras, para não ficar repuxando, e depois virando o viés para fazer uma barrinha. Prontinho. E aqui já finalizei a parte da blusinha, ó, a parte da frente. E agora, vamos fazer a parte das costas da nossa blusinha. E agora, na parte das costas, na parte de cima, vou colocar um elástico para se adaptar melhor as costinhas da criança. Para isso, vamos precisar virar uma pequena barrinha de uma dobra só. Vamos virar uma dobrinha, e vamos ir passando uma costurinha na reta. Esse vai ser o acabamento para a gente colocar o elástico. E prontinho. Aqui já fiz a barrinha, né, de uma virada só. E agora, vamos colocar o elástico. E aqui, meu elástico tem 1 cm de altura, por 18 cm de comprimento. E para colocarmos o elástico, vamos dar bastante retrocesso no começo, para ele não soltar. E vamos vir esticando ele, para ele caber nesse tecido inteirinho, ó. Desse jeitinho. Vamos vir esticando, e vamos vir costurando ele. Lembrando que sempre que você parar a máquina, pare ela com a agulha abaixada, tá? Para não soltar o elástico. No final, também, vamos dar retrocesso para o elástico não soltar. E depois, vamos virar mais uma vez esse elástico, fazendo uma barrinha, para esconder o elástico. E vamos vir esticando e costurando também. E a parte das costas ficou desse jeitinho. E agora, vamos juntar a parte da frente com a parte das costas. Aqui, como não vamos usar overlock para fazer o acabamento, vamos fazer o seguinte, a costura, ó. Vamos colocar a blusinha com a parte direita virada para a mesa, e a parte das costas, a parte direita, para cima. Então, aqui, ela está virada para o lado de fora. Assim, vamos juntar as laterais, e vamos costurar as laterais com um pezinho de máquina. Os dois lados. E depois de passar essa costurinha na reta, vou vir com a tesoura e vou cortar bem rente essa costurinha, ó. Para não deixar tecido sobrando. Agora, vamos virar ao contrário, e vamos passar outra costurinha na reta. Vamos ajeitar bem essa costura que acabamos de fazer, e vamos passar mais uma costura, ó, com um pezinho de máquina. Assim, ó, quando passarmos essa costura, pelo lado de fora vai ficar certinho o acabamento, e por lado de dentro vai ficar o acabamento embutido. E agora que terminamos a parte da blusinha, vamos deixar ela um pouco de lado, para a gente fazer a parte da saia. E aqui, para a parte da saia, tenho um metro de largura por 30 centímetros de altura. Vamos juntar as laterais, e também vamos fazer uma costura embutida, ó. Vamos passar primeiro uma costura na reta, com um pezinho de máquina. Agora, vamos vir com a tesoura, cortando todo o excesso de tecido que ficou, ó, dessa costura que acabamos de passar, deixando bem rente. Depois, vamos virar o tecido ao contrário, e vamos passar mais uma costurinha com um pezinho de máquina. Assim, ficando a costura embutida. Agora, vou mostrar para vocês como essa costura ficou, ó. A parte da emenda, vou deixar na parte das costas, ó, e por fora ficou desse jeito, e por dentro ficou a costura embutida que acabamos de fazer. E agora, na parte de baixo, já podemos fazer a nossa barrinha, virando um centímetro, e depois mais um centímetro. E na parte da cintura, vamos fazer um acabamento diferente, ó, porque vamos precisar franzir para caber certinho na nossa blusa. Para a parte de cima, vamos virar somente uma vez, ó, uma barrinha, e vamos passar uma costurana reta a volta toda, ó, com uma dobrinha só. Aqui já fiz, ó, a barrinha na parte de baixo, com um centímetro, depois mais um centímetro, e na parte de cima, virei só uma vez, e passei também uma costurana reta a volta toda. E agora, vamos passar uma linha para franzir essa saia. Vamos passar bem aqui embaixo, ó, dessa barrinha que fizemos. E para franzir, você vai precisar colocar no número maior que tiver na sua máquina, não dando retrocesso, tá? Depois, ó, vamos deixar uma linha bem comprida para a gente puxar e vir franzindo a nossa saia. E vamos franzir até a saia ficar no mesmo tamanho da blusinha. E depois de franzir a sainha, até ficar o tamanho da blusa, vamos dar um nozinho naquela linha que a gente ficou puxando para franzir, para a nossa peça não soltar o franzido. E depois, vamos precisar juntar a nossa saia com a nossa blusa. Lembrando de deixar o franzido bem uniforme na saia inteira, tá? E para a gente juntar as duas peças, vamos virar, ó, direito com direito para dar certinho para a gente virar, ó. E a parte da emenda da saia, eu vou deixar na parte das costas. E primeiro, vou vir prendendo com agulhas a volta toda para ver se o franzido está do mesmo tamanho da blusinha. E a costura que vamos fazer para juntar essas duas peças vai ser bem em cima da linha que franzimos a nossa saia. Prontinho, aqui já está a blusinha junto com a saia. E agora, vamos fazer as alças no nosso vestidinho. E para o babado da alça, fiz uma risca de 44 centímetros. Aqui, marquei o meio, que é 22 centímetros. Depois, marquei para cima 5 centímetros. E agora, vamos ligar os pontos, ó. De um lado, vou ligar até o meio, ó. E depois do meio, vou ligar também o outro lado. E vamos precisar de dois babados desses. Então, primeiro, eu vou cortar esse, e depois vou colocar em cima do tecido e vou cortar mais uma vez. E agora, já temos todos os componentes da nossa alcinha, ó. Aqui, o babado que acabamos de cortar. E também, para as alças, vamos precisar de dois tecidos de 5 centímetros por 35 centímetros. Essas vão ser as alças. Primeiro, vamos pegar as nossas alças, vamos dobrar ao meio, costurar, e depois desvirá-las. E para a parte dos babados, nessa parte reta, vamos fazer uma barrinha, virando 1 centímetro, e depois mais 1 centímetro. Aqui, já fiz a barrinha nos babados da alça. E nessa parte de cima, onde é curvada, também vamos precisar fazer uma barrinha. Só que essa barrinha, ela vai ser feita do lado direito do nosso tecido. E essa barrinha vai ser com uma dobra só. Então, vamos virar uma dobra só para o lado direito do nosso tecido, e vamos passar uma costura na reta. Nessas duas partes. E depois de fazer a barrinha na parte de cima, vamos precisar fazer várias preguinhas para fazer os babados. E para isso, vamos vir dobrando o nosso tecido, assim como estou mostrando no vídeo. E vamos vir dobrando para fazer as pregas da alça. Lembrando que, o que você fizer em uma alça, você também tem que fazer idêntica na outra alça. Para os dois lados ficarem iguaizinhos, tá? E vamos juntar as pregas. E agora, vamos juntar as pregas que fizemos com a alcinha do vestido. Para isso, vamos colocar a nossa alcinha bem em cima, ó, da barrinha que fizemos das pregas, e vamos passar uma costura na reta para juntar os dois. Ficando desse jeito. Ficando desse jeito. Ficando desse jeito. E agora, costurei já as duas alcinhas desbabadas, e agora vamos costurá-las no nosso vestidinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui, por último, vamos costurar as alças do nosso vestidinho. E aqui, já finalizamos o nosso vestido, pessoal. No final, eu achei que ele ficou muito uma cor só de azul, então, eu coloquei esses dois lacinhos e também coloquei um aplique de coração na parte da frente. O que vocês acharam, pessoal? Eu achei que esses lacinhos também deram um tchan no vestidinho, deixaram ele mais animado, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueçam de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Beijos e até o próximo vídeo!